Só pitibo de raça, os fachata presente A tropa mais pra frente, e pra nós é vantagem Então vamos avante, luta também faz parte Viver do bem do bonde, sucessado, sacanagem A tropa cheia de ouro, só meu nome arolento Trajado de lacoste com a camisa do Flamengo Cabelo disfarçado, reflexo tá na linha Cheiroso, bonitinho, do lado cheio de novinha Parar, doce, gabana, opa, las tem demais O homem bem trajado sabe como é o pai Sabe que é isso mesmo, no pique sucessada O escaguar de coco, maconha e balançada Mas aos fachar de ouro, a tropa tá no pique O homem bonitão, vida de shake, nós tão chique Siga a vida direito, comédia, tu se fudeu O rei das faixas rosas, tu tá ligado, sou eu Então tu vem novinha, os pitibo de raça Acende o balão, que as faixas rosas tá em casa A cena é toda minha, o homem tá na área Onde luz mais falada, essa é a trampa da Parma Então tu vem novinha, os pitibo de raça Acende o balão, que as faixas rosas tá em casa A cena é toda minha, o homem tá na área Onde luz mais falada, essa é a trampa da Parma Só pitibo de raça, os fachas tá presente A tropa mais pra frente, e pra nós é vantagem Então vamos avante, luta também faz parte Viver do bem do bonde, isso cê sabe, sacanagem A tropa cheia de ouro, só menor, marolento Trajado de lacoste, com a camisa do Flamengo Cabelo disfarçado, reflexo tá na linha Cheiroso, bonitinho, do lado cheio de novinha Parar, doce, gabana, roupa, las tem demais O homem bem trajado, sabe como é o pai Sabe que é isso mesmo, no pique sucessada O escaguar de coco, maconha e balonzada Mas as faixas de ouro, a tropa tá no pique O homem bonitão, vida de shake, nós tão chique Se gravida direito, comédia, tu se fudeu O rei das faixas rosas, tu tá ligado, sou eu Então tu vem novinha, o espitivo de raça Acende o balão, que as faixas rosas tá em casa A cena é toda minha, o homem tá na área Onde luz mais falado, essa é a tropa da Parma Então tu vem novinha, o espitivo de raça Acende o balão, que as faixas rosas tá em casa A cena é toda minha, o homem tá na área Onde luz mais falado, essa é a tropa da Parma A cena é toda minha, o homem tá na área Legenda Adriana Zanotto